Acabei de entrar na faculdade sem ser computação na melhor privada do meu estado, mas já tô meio tiozinho, 31. Alguma dica de carreira? Tô bastante preocupado com isso. Cara, ô Caio, tu vai descobrir tua carreira no decorrer da tua faculdade, cara, até porque tu vai descobrir o que que tu gosta, né? Eu uma vez eu fiz um curso, uma vez eu fiz um desses cursinhos aí, né, cara? Curso de informática. Informática é o futuro! Falaram pra minha mãe que informática é o futuro, minha mãe tava no centro da cidade e era um cartãozinho pra lá, um negocinho, um folderzinho. Então, informática é o futuro, se teu filho te fizer esse curso aqui, ele vai, a vida dele vai mudar e tudo mais, né, cara? É um desses cursos, dessas escolas aí, eu não vou citar o nome dela, né? Mas essa escola ainda existe. E a minha mãe chegou aí em casa e falou, ó, isso aqui é o futuro, computador. Eu falei, pô, computador, isso é um bagulho legal, paredel mesmo, né? Eu vejo nos filmes os caras hackeando a NASA, eu vejo o pessoal hackeando os computadores, lançando mísseis em criança, né, cara? Eu falei, cara, é isso que eu quero, irmão, é isso que eu quero. Minha mãe chegou, conversou com meu pai e falou, pô, ali um curso era, o curso era de um ano e meio, cara, eu acho. O curso era um ano e meio. Alguns de vocês já comentaram o nome aí, mas eu não vou comentar. E aí, só que era um curso que tinha tudo. Era um curso que tinha, desde o curso de digitação, curso de digitação, tinha curso de digitação, tinha curso de montar, era curso de montar PC, fazer site, curso de flash. Era um mega curso, era um mega curso com todas as possibilidades junto. Eu acho que é mais ou menos isso que o cara aqui tá passando, né? Qual carreira seguir. E lá, tipo assim, eu chegava, eu era daqueles caras que chegavam uma hora antes, né? Tu podia chegar uma hora antes no curso pra te ficar fazendo curso de digitação. Eu fazia. Aí eu olhava pro lado, né, cara, e eu... E eu aqui, né, cara... Hummm, toma piranha, né? Digitando aqui, parecia que eu comeu o teclado, né, cara? E eu olhava pros lados e ninguém... Olha os otários ali do lado, né, irmão? E eu aqui, ó... Hummm... Daí eu olhava pros lados, os caras mexendo mal, assim... Check, check, check. E eu falei, hehehe, esses otários. E aí que eu descobri que a galera ia antes só pra acessar a internet. Ninguém ia antes pra fazer curso de digitação, né, cara? Eu fui o único cara... Eu fui o único cara na minha turma que tive o curso de digitação e empresta e a foto com o professor. Eu sou um idiota, né, cara? Mas vamos lá. Aí nesse curso a gente começou fazendo Word, Excel, PowerPoint, né? Word, Excel, PowerPoint. Aí tinha Dreamweaver pra fazer sites. Aí tinha Flash, cara. Tinha Flash Dreamweaver. A gente teve que fazer um site, cara. Aí eu fiz um site sobre Slipknot. Fiz um site sobre Slipknot na época, né, cara? Eu tinha conhecido o Slipknot e tava louco por causa do Slipknot. Aí fiz um site do Slipknot. Tocava musiquinha, irmão. Tocava musiquinha quando eu tava no site. O meu site demorou uma hora e meia pra carregar no curso. No trabalho final que tinha que mostrar o curso. Na verdade a gente fazia o site offline, né? Aí mostrava a apresentação. Aí começava a tocar, sei lá, Wait and Bleed, não sei o que lá. Quando abriu o site, né, cara? E aí... E o legal disso foi que aí a gente teve aulas. Depois de ter todas essas aulas aí, xaropes, padedão. A gente teve aula de HTML. Tinha aula de HTML, irmão. Fazia um arquivo CSS pra mudar o site. Vou te dizer real. Isso aí foi bem bacana. E essa base de HTML e CSS... HTML não seria uma linguagem de programação, né? Mas HTML e CSS, isso me ajudou bastante depois no futuro. Mas... E aí eu peguei e tinha aula de montar computador. A gente tinha que montar computador. A gente começou a montar computador, né? Eu só sabia um pouco, assim, alguma coisa por cima. Mas a gente montou o computador lá e tal. E funcionou o computador. E todo mundo bateu o palma. Todo mundo se abraçou e tal. E foi muito legal. E aí... E aí que tá, né, cara? O pessoal me perguntou. Pô, o que eu faço agora na faculdade, né, André? E tu não vai saber o que tu vai fazer. Tu vai... Acho que com o decorrer da faculdade, tu vai aprender. Tu vai ver ali dentro qual que é a coisa que vai te chamar a atenção. Pra mim foi quando eu peguei uma placa, assim. Eu falei... Caraca, cara. Que que é isso? Uma placa mãe, saca? E eu falei... Meu Deus, olha quanta coisa. Irmão do céu. Que que é isso aqui? Entendeu? E a gente botou lá e parafusou. E plugou outro negócio em cima. E funcionou tudo. E eu falei... Carai! E naquele momento eu falei... Pô, cara, isso aqui parece uma coisa legal. Isso aqui realmente parece uma coisa legal. Eu comecei a estudar os cursos, estudar como funcionavam os computadores, os processadores. Como funcionavam as coisas, né? Descobri que eu gostava realmente muito de hardware, né? Mas eu acho que é isso, cara. Tu vai entrar... Tu vai entrar no... Tu vai entrar na faculdade meio que sem saber o que tu vai fazer mesmo. E depois tu vai aprender. Pô, eu quero entrar na área mais de programação, mais isso, mais aquilo. E aí tu vai acabar descobrindo, né, cara? O que que tu vai... O que que tu vai fazer, né, cara? O que que tu vai seguir na tua carreira, na tua vida, né, cara? E isso que é a parte legal de tu fazer um curso que às vezes abrange mais coisas, né? Abrange mais coisas, né? É que nem aquela parada que no... Isso eu sei que é romantizado para a Dedéu também. Mas comenta que o Steve Jobs estava numa aula sobre fontes, né? Sobre fontes, né? A simetria das fontes e tudo mais. E ali que ele teve a ideia de fazer lá um negócio do sistema do primeiro Macintosh que eles fizeram. E eu falei, olha só que loucura, né? Então às vezes só pelo fato de tu tá num outro ambiente, de tu tá com outras pessoas que pensam diferente ou vendo coisas diferentes, daqui a pouco aquilo pode dar um estalo para ti, sabe? A nossa vida é assim, cara. A nossa vida é... E muito disso, né, nem da tua capacidade, mas também às vezes dá sorte, né? De dar um estalo e falar, caraca, cara, é isso. É isso aí. Entendeu? Então é assim. Você tem que entrar por um curso, entrar por uma faculdade e depois acabar descobrindo aquilo. Eu vejo que muitas pessoas que falam assim, pô, programação dá dinheiro. É tipo na década de 90, que na década de 90 se falava assim, advogado dá dinheiro, advogado dá dinheiro. E hoje tem advogado andando de Uber aí. Mas a questão é que tipo, não faça o que dá dinheiro. Não faça assim, ah, eu vou filtrar por profissões que mais dão dinheiro no mundo, né? Não, filtre por algo que você sinta que você está fazendo algo legal, que você está fazendo algo bom. Porque às vezes é mais fácil você ganhar muito menos fazendo algo que você gosta do que ganhar mais fazendo algo que você odeia. Mas aí é uma troca que você tem que escolher, irmão. Aí é uma troca que você tem que achar qual que é o equilíbrio disso tudo, né? Que às vezes ganhar 30 mil por mês para depois trabalhar 5, 6 anos e parar, me parece algo interessante também. Mas aí é a questão de cada um que você decidiu, isso aí, cara. Decidiu o seu caminho, né? Decidiu.